Fala, galera! Bem-vindos a mais um Nézio Rápido. No vídeo de hoje, a gente vai ver aqui nadar hoje em Serra, junto com meu amigo Manuel. E a gente vai acompanhar a entrega técnica do primeiro carro elétrico dele, ó. Muito legal. E a primeira entrega técnica também, que eu vejo, né? E vai ser direto de um carro elétrico. Vocês vão ver ao longo do vídeo aí qual carro que vai ser. Realmente, e aí? Tá muito ansioso, Manuel? Rapaz, bastante, bastante. Tô até me descabelando aqui, ó. Mas é isso. Fica aí no vídeo, que a gente vai acompanhar a entrega. Inclusive, com as informações aí, que a gente quer saber. A gente tem umas perguntas preparadas bem legais pra fazer na hora da entrega técnica, tá bom? Fica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro pro seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado pra você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver algum veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição. Eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Bom, pessoal, a gente tá esperando aqui agora, tá? A gente chegou aqui na Daruji Serasa, aqui em São Paulo, tá? E aí a gente tá esperando o pessoal vir, que é o pessoal que faz a entrega técnica certinho, pra poder fazer... Pra gente, pra quem não sabe o que é a entrega técnica, e aí vou ser bem sincero com vocês, eu nunca tive carro zero quilômetro, eu mesmo não sabia até há pouco tempo, então quem tem carro zero quilômetro pode achar que isso é bobeira, mas muita gente nem sabe o que é, tá, galera? É o seguinte, quando você compra um carro zero, direto na loja, você faz uma entrega, né, geralmente com uma pessoa técnica, né, uma pessoa, um engenheiro, ou uma pessoa que trabalha com manutenção da própria oficina, da própria loja. E aqui, a gente vai receber o carro, e ele vai passar todos os dados mesmo técnicos do carro. Então, em tese, esse cara que vai recepcionar a gente, a gente ainda vai conhecer ele daqui a pouquinho, vai saber tudo tecnicamente do carro. Então é ótima pessoa pra gente tirar várias dúvidas de um carro zero quilômetro, sobre um carro elétrico, e tudo daquele modelo ali. Então a gente vai acompanhar aqui, esse show aí, que o próprio pessoal da Daruji, do Ciaso, vai dar, claro, pro meu amigo Manuel, que comprou o carro elétrico dele. E aí, a gente também vai acompanhar junto. Então, ó, fiquem aí com um take dessa loja bonitaça aqui, e a gente vai mostrar já já as perguntas, e o carro do Manuel também, que ele tá ansioso. Se eu tô, imagino como é que ele deve estar, hein? Primeiro carro elétrico dele, tá bem feliz, né? Ó, galera, eu vi um CEO ali que me pegou, hein? Tirando a grana, o resto a gente tem tudo, eu acabei na galera certinho. Mas bora lá! Hoje é dia 14. 14 do 6, 24. Beleza. Atrás aqui, ó, tem uma outra folha. O que que eu vou te entregar agora, Manuel? Veículo. Tá lá, deixa eu travar ele, inclusive o pessoal que tá abrindo, tá bom? Beleza. Pode fazer um xizinho aqui em cima, por favor. Os manuais, estão todos aqui, ó. Esse é o da garantia. O guia rápido sobre dúvidas, tá bom? Ok. E o VUID assistência, no período de um ano, tá bom? Legal. Qualquer problema com o seu veículo, liga no 0800, que eles rebotam até a concessionária mais próxima. Legal. Todo o território nacional. Na rodovia, tudo? Exatamente. Isso tem uso pane seca também ou não? Exato, por conta de bateria, exatamente. Ok? Interessante. Isso aqui, tem o adesivo aqui, alto colante, ó. Ok. Vou deixar aqui, eu não colo no para-brisa, nem todo mundo gosta que cola. O pessoal cola geralmente no porta-luvas, tá bom? Beleza. Beleza? Manual. Tá manual, ok. Chave reserva, tá aqui. Ok. Principal e reserva. Ok. Carregador eu vou buscar, mas pode dar o ok, tá bom? Ok. Se vocês levam. Ok. E documentação entrega, você fez fora, né? É, fiz aqui, mas vou retirar semana que vem, que não ficou pronto ainda. Então, deixa sem nada, coloca como observação, falta em placar, no caso, né? Falta em placar, eu coloque na frente aqui. Isso, observação, falta em placar, exato. OBS. OBS, falta em placar. Só isso. Uma pergunta sobre o carregador. É um Allbox que vem, certo? Sim. Se eu quiser comprar um adicional, vocês vendem na concessionária? Sim. Sabe o valor? Quanto o portátil. O Allbox, eles estão pedindo na base de 5,5. 5,5. É o de 7kW? Exato. 7,2, tá? 7,2, beleza. Consegue fazer até 10 vezes no cartão, sem dúvidas. Beleza. Valeu. E aí, IPVA vai... Desconsidera. Nota fiscal é aquela que você compreendeu, tá ok. Kit despachante também não. Vai retirar depois, falta em placar. E os tapetes. E os tapetes. São dentro do carro, tá bom? Beleza, beleza. Mesma coisa, a data de hoje e a assinatura, por favor. Vocês andaram no carro, fizeram o test drive? Eu dei uma volta com o outro carro. Você deu uma volta, né? Uma volta só. No Dolphin Plus mesmo, né? Plus, plus, isso. Porque geralmente o pessoal pega o E1 como base, como referência. 24, ok. Assinatura. Atrás tem uma outra folha. Aqui, ó. Test drive realizado? Sim. Possui financiamento? Foi financiado... Então coloca assim. Por Santander, sim. Beleza. Só escreve aqui na frente Santander, por favor. Beleza. Possui acessórios? Sim. Ele tá com película antivandalismo, tá? Despaixante interno? Sim. Venda com seguro, que ele segura aqui ou fora? Fiz, fiz aqui. Então beleza, coloca assim e acessórios instalados na casa, assim, tá bom? Beleza. Mesma forma. 14, 6, 24. Beleza. Finalizou aí as assalturas, tá? Tô deixando aqui com você os manuais, tá bom? Obrigado. Tô guardando pra cá. Chave reserva, o 0800, tá? Ok. E a nota fiscal. Posso guardar ela aqui? Pode, pode, por favor. Pronto, vou deixar aqui. Vamos lá no carro? Vamos lá no carro. Agora vai, rolou. Como é que tava essa ansiedade aí? Tava alta, hein? Tava alta. Chegou o dia. Chegou. Destrava ele. Tem um plástico aqui, ó, que eu vou tirar ele, tá? Eu coloquei pra não sujar os tapetes. Boa. Fica à vontade. Pode entrar nele, Manoel. Regula banco, distância, altura. Vamos lá, Ivan. Entra aí, Ivan. Entra aí, Ivan. Com esse cheirinho, Manoel. Seja bem-vindo aí, Ivan. Bom, gente, tudo bem? Olha, o cheirinho é demais, né, cara? O cheirinho é demais. Como é um dôfim, Ivan, eu vou chamar... O cheirinho é de flipper. Flipper? Flipper. Você falou que só o pessoal da antiga vai saber. Só quem é da minha geração que vai saber isso aí. Ó, já ganhei um chaveirinho também, cara, ó. Boa. Fibra de carboa. É, da hora. Manoel, vamos lá. Pisa no freio, liga o veículo pra nós, por favor. Você vai me perguntar se ele está carregado. Ele está carregado, tá? 99% de carga. Boa. Manda bastante ainda. Certo? Regula banco, distância, altura, profundidade. Primeira vez que eu vejo um carro novo, você entrega com o tanque cheio, galera. Primeira vez isso, galera. Boa, boa, boa. Tá com o tanque cheio aí, ó. Geralmente é dois litros de um de gasolina. Não, eu conheço muita gente que tirou o carro da... Vamos baixar aqui por conta do barulho do vento? Vai lá, vai lá. Pode dividir. Geralmente, já vi acontecer de amigos que tiraram o carro da concessionária e não conseguiram chegar no posto. Se bobear, não rodou nem um quarteirão. Pois é. Acabou. É isso mesmo. Esse daqui não. Esse daqui você está com o tanque cheio. Só ir embora. Só viajar agora. Boa, boa, boa. Tá legal? Distância, volante, profundidade ele tem também? Tá bom a altura. Distância elétrica, né? Com vontade. Motorista é passageiro elétrico, tá? Show de bola. E aqui, pra poder mexer aqui... Aí, joga ela pra baixo essa travinha. Pronto, agora você mexe. Ó, 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 ó. Aí sim, hein? Da hora. Cara, há quem fale mal desse painelzinho do instrumento, mas ficou legalzinho, né? Ficou da hora. Ficou muito lindo. É sério. É o que você precisa. É as informações que você precisa. Autonomia, porcentagem. Tanto que está gastando em quilowatt. O modo de condução. Econômico, esporte, normal. Pergunta. Eu vejo muito no YouTube que o pessoal deixa isso daqui até o carro ficar velho. Posso arrancar isso? Pode, pode, pode. Beleza. A dica é arrancar, por quê? Porque você deixa esse carro no sol, ele vai derreter essa cola. Sim. E vai virar uma nhaca que é muito bom tirar, tá bom? Eu vou arrancar, daqui a pouco eu já tiro ela. Detalhe, ela tem uma película também no painel do instrumento, está na tela multimídia. Você mandou colocar fosca alguma coisa? Sim, fosca. Beleza, eu percebi mesmo pelo toque dela que você fica totalmente diferente. Muito bem. Manuel, vamos lá. Os comandos das portas. Aqui, ó. Vidro elétrico nas quatro portas com anti-esmagamento, ok? Alguém esqueceu a mão ou os dedos, não acontece nem. Foi assim que eu perdi meu dedo, galera. Caraca, verdade. Foi assim que eu perdi o dedo. Ainda bem que esse não vai acontecer mais. Que carro, que carro, que carro, que carro. Era da concorrência. Que isso, era da concorrência. Tá explicado, então. Por isso, vamos lá, gente. Um toque para subir e outro para baixar, tá bom? Trava das portas, regulagem dos espelhos motorista e passageiro. Travou o carro, sobe vidro, tá bom? E rebate espelho. Retrovisor, beleza? Show de bola, show de bola. Acendimento automático dos faróis. Dá licença aqui, Manuel. Aqui, ó. Um toque para cá, ligou no alto, sensor crepuscular já detectou, já diminui a intensidade da multimídia e do painelzinho, tá bom? Legal. Eu vou desligar ele para ficar mais claro, ficar melhor para nós visualizar na tela, tá bom? Perfeito, perfeito. Mas no dia a dia eu posso usar no automático. Deixa no automático. Escureceu, acende, clareou, apaga, tá? Show. Beleza? Detalhe importante, olha aqui, ó. Aqui do lado aqui você tem um botãozinho que você vai no trip A, trip B e o odômetro. Não deu por isso. Vai lá. Aperta aqui para você ver. Você vai mexer aqui no painelzinho do instrumento. Olha lá. Aqui, trip A. Trip A. Se você manter pressionado, ele zera. Trip B da mesma forma, tá bom? Trip B, beleza. E odômetro. Ó, 18 quilômetros, hein, galera? É, é impossível, viu, Manuel? É, sim, porque saindo da fábrica não tem como, mas é isso mesmo. Exato. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para o volante, aqui, ó. Os comandos que a gente tem do lado esquerdo. O primeiro daqui é nosso, por favor. Esse daqui. Exato. Câmera frontal, câmera traseira, lateral esquerda e lateral direita. Na própria tela você vai manuseando qual a câmera que você quer. Aqui, ó. Isso mesmo. Essa é de baixo do retrovisor do motorista, passageiro. Frontal ampla. Essa é dos dois retrovisores. Olha aqui, ó, vou fechar essa porta, ela vai ficar perfeita. Legal, aí para estacionar, tudo. Exato. E olha ele aqui do lado, galera. Que massa. Tá vendo aí? Detalhe, retrovisor, pega essa roda traseira, dianteira precisa da câmera. Olha que legal, galera. Lógico que é normal distorcer aqui em volta. Ó, ó. A roda gelada. Que da hora, galera. Que muito da hora. Tá certa pra você ver. Ó, ó, liga a seta lá, cara. Liga a seta também. Nossa, cara, que da hora, que da hora. Ok? Show de bola. Tranquilo nessa parte? Tranquilo. Apertei novamente aqui, Manuel, ele sai das câmeras, tá? Ok, perfeito. E do lado você tem a rotação de tela, vertical, horizontal. A nossa telinha, galera. Essa é a mágica. Aqui ele não... Tipo, como aqui tem o sensor antismagamento, aqui não tem nada que segure quando ele estiver vindo. Não, não, ele vai... Então sempre tem que deixar livre isso daqui. Exatamente. Nada de telefone celular, carteira principalmente, tá bom? Aproveitando a pergunta, eu sei que a gente ainda não chegou lá. Não, pode deixar. Mas a persiana tem alguma coisa também que pegue ou não? Não, não também. Beleza, só pra saber. Exatamente, ela vai fazendo, tá? Por que, velho? Pelo menos a gente que grava vídeos, é legal a galera saber que se eu colocar uma GoPro ali com aquele sugador lá do vidro lá, pra segurar, e eu esquecer e fechar, vai acabar danificando. Vai acabar danificando, exatamente. Então é importante que eu dê com isso, tá bom? Legal. Por favor. Legal. Beleza? Dúvidas nessa parte? Tranquilo. Piloto automático, adaptativo, correção de faixa, ponto cego, toda a parte do ACC do veículo, nesse botão aqui, ó. Aqui, ó. Ligou ele, dá um toque nele. Ele não vai ligar agora por conta de você estar com o carro parado e sem segurança, tá bom? Mas ligou, velocidade mais e menos pra cima e a distância do carro da frente, você quem determina. Distância aqui, beleza. Show de bola. Mais afastado, mais perto. Exatamente. Legal. Na cidade, Manoel, aqui ó, um pontinho tá ótimo, você tem uma distância legal, segura, dois metros e meio. Na estrada, deixa quatro pontinhos, que é porque é uma questão de segurança. Legal, legal, show de bola. Mais velocidade, né? Exato. Show de bola. Beleza? Perfeito. Com a mão direita, a gente tem os comandos de atender chamada. Aqui. Comando de voz, que é o HiBio ID, né? Legal. Apertou? Aperta aí, dá um toque, dá um comando aí. Abrir, persiana. Abrir, persiana. Coisa linda, hein, mano? Ó, vai abrir até atrás, mano. E aí, ó. É uns quinta chifras aí, ó. Legal? Boa. Se não quiser apertar e quiser falar o HiBio ID, dê o comando, ela vai... Fechar, persiana. Ok. Fecha, persiana. Nada tem que to. Manoel, volume. Esse botão aqui, mais e menos. Lembrando que você tem um volume também, que é o do passageiro. É aquele primeiro botão lá na ponta, no painel. Aqui. Lá embaixo lá, no painelzinho mesmo. Aqui, aqui, aqui. Legal, legal. Aí, ó. Esse volume aí, geralmente, é o do passageiro. Ele que usa, tá bom? Legal. Certo? Show. Muda de música pra frente, volta de música. Sem novidades, esses comandos, né? Beleza, tranquilo. O mode aí, você muda pra M, FM, Bluetooth, USB ou Spotify. Ok? Boa, boa. Beleza? Limpador. Um toque pra baixo, uma limpada básica. Ok. Pra cima, temporizador. Um, dois e três. Perfeito. Conforme a intensidade da chuva. Ok? Perfeito. Câmbio desse carro, tem alguma dúvida? Como engata, desengata? Ah, aqui. Simples, né? Drive pra baixo, ré pra cima. Exatamente. Ré pra cima e parque ao lado que você trava ele. Beleza. Já puxa freio de mão, já faz tudo, tá bom? Show de bola. Tranquilo? Tranquilo. O botão segundo que a gente tem do lado ao câmbio, é os modos de condução, econômico e esporte normal. Boa. Cara, você vai colocar no esporte, você vai acelerar, é uma delícia. É uma delícia. Só depois de dois mil quilômetros, correto? Exatamente, lembrando, dois mil quilômetros. Passou disso daí, você pode... Agora uma pergunta bem técnica, cara. Eu sei que ele compartilha o mesmo manual do Dolphin de entrada. Sim, sim. O Dolphin de entrada só tem dois modos. Faz todo sentido os dois mil quilômetros no primeiro modo. Esse como tem três, será que foi revisto, manual, que ele poderia... Talvez ele poderia estar no modo normal, porém, como o manual já foi feito para o Dolphin, estava no eco, eles mantiveram no eco. Eles mantiveram no eco. Será que foi pensado para isso? Eles mantiveram no eco, porém você tem um normal que responde um pouco mais dependendo da aceleração. Mas não é aconselhável usar durante os dois mil? Exato. Então, vamos lá. Você pode rodar no eco ou no normal. Nada de sair acelerando, cantando pneu, essas coisas, entendeu? Por quê? Porque o esporte ele fica muito mais agressivo. Sim, sim. O carro fica muito mais na mão. Então, a dica é, econômico ou normal, andando tranquilamente. Nos dois mil quilômetros no inicial. Você pode usar normal, então. Exato, pode andar no normal, tá bom? Porque a preocupação é, se eu for para a rodovia, tem limitação de velocidade final no eco ou não? Como que é a limitação dele? A limitação desse carro sempre é 180, tanto para o eco, para o econômico ou no normal. É só o jeito que ele chega lá. Exatamente, é o jeito que ele vai até o final. Então, a minha preocupação é que o eco não passasse, por exemplo, de 120. Não, não, não. Aí seria complicado eu pegar a rodovia por isso. Não, não, ele passa tranquilo. Tanto é que você tem que fazer um pouquinho mais de força para acelerar mais. Sim, sim. Tá bom? Tranquilo. Essa informação é importante. Boa, obrigado. Beleza? Do lado lá, você tem o outro botão, controle de tração, que está ligado aqui. Ah, aqui do lado. Exato, é esse daí. Deixa ele desativado nessa função aí. Pode apertar nele. Esse daqui? Isso. Aperta ele para cima e pronto. Já andou normal, tá vendo? Fechou. Ele já volta o moto de condução que você tem. Fechou. Do lado dele, você tem o botão de regeneração. Ok. Alta ou padrão. Standard ou alta. Vamos daqui, ó. Alta ou padrão. Standard ou alta, isso. Perfeito. Aí vai ser no dia a dia, entendeu, Manoel? Aí é conforme você vai andar no dia a dia. Certo? Ai, claro. Ao lado, o alerta, né? O alerta, sim. Do lado, a gente tem o alto do ar-condicionado. Ar-condicionado, ok. Ligou, desligou, determinou a temperatura, tá? Beleza. Ao lado, você tem o botão de liga e desliga do ar-condicionado. Você tem o botão de atalho, porém, você consegue mexer na multimídia também, tá bom? Ok, perfeito. Sempre clicando na hélice pra entrar no menu do ar-condicionado. E desembassador frontal. Beleza. Esse daí. E aqui é o volume. É um atalho direto. E esse daí é o volume. Detalhe, você quer desligar a multimídia, mas você, enfim, você não tem nenhum botão na tela. Aperta esse botão aí pra dentro. Esse daí do volume mesmo, do volume. Esse aqui pra dentro, legal. Pronto. Ele escureceu e fica o relógio na tela. Legal. Tá? Só que continua andando. Continua andando normal. Só o multimídia mesmo. Bom, exatamente. Ele só escurece a tela pra noite não te incomodar na iluminação. Interessante. Ok? Interessante. Boa. Eu não sabia dessa aqui, eu não sabia. A multimídia eu deixei no modo escuro. Se você quiser, você deixa no modo claro. Eu acho mais bonito. O modo escuro vai te incomodar. Sim, a noite vai incomodar bastante. Exatamente. Principalmente, tá? Legal, legal. Tranquilo? Beleza. Você tinha me falado ali, quando eu tava te entregando o manual, pra gente configurar a revisão. Isso. Um ano ou 20 mil quilômetros, correto? Clica no carrinho aqui na tela multimídia aí, ó. Isso mesmo. Lê embaixo lá, saúde do veículo, Manoel. Ok. Clica em data de manutenção. Ok. Definições. Você vai colocar 360 dias. Vai lá. 360. Beleza. Dá um ok. Ok. E agora na quilometragem. Pode colocar 19.500. Lembrando que na revisão você tem mil pra mais ou mil pra menos, tá bom? Sim. Beleza. Eu coloco 19.500 porque é tempo de você se programar. Legal. Beleza. Dá um ok. Perfeito. Já era. Já tá configurado. Perfeito. Você vai me falar assim, Paulinho, eu vou viajar, meu carro tá com 15 mil quilômetros. Vai bater um ano, não sei se eu consigo ir e voltar. Clica lá em cima, lá na última informação. Informação do veículo. Ok. Clica em medida. Legal. Carro em bom estado, pode ir embora. Qualquer erro ele te avisa, entendeu? Boa, boa, boa. Isso é muito bom. Interessante isso, interessante. Lâmpada queimada, farol, pisca, prende, baixa. Faz um cheque ali. Exatamente, do carro todo. Legal. Ele tem o sensor de pressão? Nos quatro pneus, nos quatro pneus, tá bom? Boa. Uma outra pergunta falando sobre a revisão. Sim. Se eu estiver no Mato Grosso do Sul e não tenho data pra voltar, eu posso fazer uma revisão em outro estado ou não tem que ser na... Pode não, qualquer BYD, tá bom? Todo território nacional, qualquer BYD, você faz a revisão e garante a garantia do seu veículo, tá bom? Perfeito, perfeito. Show de bola. Beleza? Dúvidas nessa parte? Tranquilo. No tópico de cima lá, Manuel, configuração do veículo. Clica nele pra nós. Do sistema... Mais embaixo, esse daí. Aqui, configuração do veículo. Aí, ó. Tá vendo lá? Modo de direção. Modo de direção, uma direção mais confortável, mais esportiva. Aí é dia a dia, é gosto. Perfeito. Embaixo você tem o modo de frenagem. Da mesma forma, confortável ou esporte. Vou testar todas. Com certeza, cara. Com certeza. Estacionamento confortável. Tá bom? Deixa sempre todos os sensores ligados. Beleza. Luzes e ambiente. Isso daí você regula o foco do farol. Farol mais alto, mais baixo. Lembrando que seu carro é baixo, mesmo que você colocar o máximo pro alto, não vai incomodar quem tiver na frente. Interessante. Tá bom? O foco dele é totalmente diferente dos outros que a gente já tá acostumado. Legal. Tá? Nessa tela que você consegue configurar. Lá em cima lá, espelhos retrovisores e externos. Rebatimento automático. Tá configurado. Travou o carro, sobe vidro, rebate espelho, tá tudo certo. Tá bom? Show. Sempre bom deixar configurado. Boa. Tá? A parte do ar-condicionado, lembrando que, Manoel, seu carro tem partida remota. Você liga e desliga a longa distância. Ok. Eu deixei configurado 10 minutos pro ar-condicionado funcionar, tá bom? Legal, legal. Show de bola. Na última temperatura que você deixou. Show de bola. Eu coloco esse tempo porque, geralmente, a partida remota, você já tá indo de encontrar o carro. Sim, sim. Não faz sentido ele ficar 20 minutos ligado, entendeu? Concordo, concordo. Beleza? Concordo. Deixa dessa forma, tá? Aqui tá no conforto. Se você quiser que seja aquele ar que ligou o carro, já solta tudo de uma vez, entendeu? Esse vai gradativamente. Perfeito. Bem confortável mesmo, tá bom? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Lá em cima, lá em bancos, a gente tem toda a parte do aquecimento. Aquecimento. Clica nele. Ele tem só aquecimento. Se eu tivesse que já ia esquentar a bunda dele, já. Cara, tem gente que é legal pra você fazer isso. Você já deixa o banco da pessoa quente, a pessoa senta lá. Opa! Aí aqui eu posso colocar do meu banco ou do outro banco. Exatamente, o motorista é o passageiro, tá? E aquele on-off lá, você tem o desembaçador frontal, tá bom? Interessante. Traseiro, perdão. Perdão, traseiro. E do espelho. Exato. Os dois retrovisores, tá? Retrovisor é normal, embaçar em dias de chuva aí já... É legal, é legal. Nada de ficar abaixando janela, paninho, entendeu? Pra lá e pra cá. Dias frios, tudo. Dúvidas? Não. Retorna lá embaixo, lá na setinha. Deixa eu já desligar aqui o meu aquecimento já. Desliga aí, desliga aí. Você vai perceber rápido. Lá em cima lá, ó. Portas e travas e fechamentos, tá? Ativa esse segundo de baixo pra nós aí. Ok. Essa daí é muito legal que a gente deixa sempre tudo ativado. Que você trava seu carro, ele sobe vidro. Legal, perfeito. Na maçaneta você manteve pressionado, ele sobe. Manteve pressionado novamente, ele abaixa, tá bom? Perfeito, perfeito. É sempre bom deixar configurado isso, tá? Perfeito. Beleza? Aqui é o da maçaneta, esse daqui. Isso, exatamente. Pode ativar também. Deixa todos eles ativados, tá? Fechou. Começou a andar com o veículo, ele trava automático as portas. Tudo isso já tá configurado, tá bom? Aí vai ter bastante conteúdo, hein? Bastante, bastante. Vai ter bastante isso daí. Vamos lá. Notificação inteligente. Isso daí seria os barulhos que o seu carro paria. Tá atualizado, tá zero barulho, Manuel. Cuidado com estacionamento de shopping e supermercado. Veículo elétrico é novidade pra você, você já tá acostumado. Então, enfim, como não faz barulho, cuidado com o pedestre, tá? Tá, com certeza. Parece que o veículo elétrico parece um ímã, né? Ele chama, né? Você tá andando, a pessoa faz de propósito de ir contra você. Sim, sim. Entendeu? Aí tá tudo habilitado, tá tudo certo, tá? Finalizamos esse tópico, tá? A parte de energia, legal, tudo sobre baterias. Boa! Olha lá, 99% de carga. Intensidade da regeneração, ela tá no alto. Foi o que você determinou. Se quiser, vai pro standard, padrão. Ok, perfeito. Ok? E embaixo a gente tem a exibição da autonomia. O padrão, ele sempre vai dar uma autonomia maior. 487. Coloca no dinâmico pra você ver. Ela vai abaixar, pouquinho a coisa mais baixa. Legal. 479. E o dinâmico vai ver o jeito que eu estou pilotando a rodovia que eu tô, se tem muita subida, tudo isso. Exato. Tudo a tendência dele é baixar bem, tá bom? Sim, sim. Essa daí é o mais... Mas é mais confiável. Exato, é o mais real que a gente já tá acostumado, tá bom? Vamos manter ele. Beleza? Até eu me acostumar com a intensidade de regeneração. Vou deixar no padrão, senão você vai se assustar, viu? Tranquilo nessa parte? Perfeito. Alguma dúvida? Sim, tem um dos inscritos lá do canal que pediu pra perguntar se a recomendação pra essa química de bateria é de utilizar de 20% a 80% pra dar vida útil ou pode gastar tudo, encher tudo no dia a dia? Pode, pode gastar tudo, tá bom? Pessoal fala que geralmente você não pode colocar de 80% a 100%, de 70% a 100%, mas você pode usar o máximo que você conseguir, tá bom? Sempre lembrando na autonomia que você tem pra você não ficar na mão, no carregador próximo, tá? O ideal, 20%, 15%, coloca pra carregar, vai dar a noite toda, no dia seguinte tá 100%, tá bom? Aqui nas deficições de carga eu tenho alguma coisa referente a isso? Coloca ele aí pra você ver. Tá vendo? O carregamento inteligente. Você determina a hora que você quer que comece a carregar. Horário. Entendeu? Com o seu O-Box, tá? O horário. Você não vai determinar se você quer que ele coloque até 70%, 80%, 100%, tá bom? O ideal, por ser uma bateria Blade e tal, você 100%, não tem erro, tá bom? Então aqui ele não deixa eu setar pra 80%, por exemplo. Porcentagem não, isso daí é só tempo, tá bom? Beleza. É o tempo que você quer que comece a carregar. Beleza. Ok? Fechou. Tranquilo? Tranquilo. Bloqueio de antifurto aí, ó. Ativar, né? Isso, exatamente. Pra ninguém remover. Exato. Colocou o carregador, ele já automaticamente já trava só com a chave no cadeado aberto ou na chave ou na própria porta que você consegue desabilitar. Tá. Tá bom? Qual que é o uso da porta? É o de destravar a porta? O de destravar a porta mesmo, tá bom? Você abre a porta. Se você quiser zerar ele, você faz a reformulação de dados. E esse é o gráfico, tá vendo aí, ó? Mais detalhado. Curva de energia, beleza. Quantos quilowatt que você tá gastando no dia a dia, entendeu? Show de bola, show de bola. Tudo referente baseado ao seu consumo. Aí durante a viagem eu posso verificar quanto que eu tô gastando, vou aprendendo a usar ele. Beleza. Pé leve ou pesado, Manuel? Leve. Leve? Nas saídas, nas arrancadas, pé pesado. Velocidade final, pé leve. Tranquilo, ótimo. Beleza. Adas. Alguma dúvida? Tranquilo. Adas, vamos lá. Toda a parte de piloto automático, adaptativo. Aí isso eu posso ligar aqui no painel, no volante também. Quer ver, ó? Ativa esse daí pra nós, esse cruise control aí, ó. Tá vendo, ó? Pode deixar ativado. Isso daí é legal, que é o quê? É o sensor frontal. Mesmo você estando com o piloto automático desligado, se o carro da frente parou, ele vai te avisar que você tem que frear. Tá. Tá bom? Vai dando sinal. Isso é sempre bom deixar avisado, tá bom? Ok. Tudo baseado na distância do carro da frente. Mas esse ele não freia sozinho, ele só abre? Não, ele vai só te avisar e vai te dar um aviso aqui na frente aqui pra você frear. Quando o Adas estiver, ele freia sozinho. Exato. Aí ele para. Da frente andou, o seu começa a seguir novamente. Perfeito. Onde que ele mostra pra mim que o Adas está ativado? É esse primeiro ícone aqui? Exatamente. Aí ele vai ativar aqui pra você, ó. Beleza. Quando você estiver andando com o carro acima de 30 km por hora, cinto de segurança acivelado, você consegue. Beleza. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Auxílio à condução. Auxílio à condução. Pode clicar. Aí é o sistema de apoio de faixa. Se você quiser, você desliga. Você não quer que seu carro corrija faixa. Você desabilita essa função, porém a gente deixa tudo ligado. Ok. E uma dica, cuidado, Manoel, com correção de faixa dele, às vezes ele chega a ser intrusivo, entendeu? Vou ter que me acostumar, me adaptar. Exatamente. Exatamente. Beleza? Todos eles estão ligados. Reconhecimento de sinais de trânsito, são as vias. Você vai estar passando, vai detectar uma via de 50, de 40, 120, 100 e assim por diante. Esse é aquele que o pessoal fala que ainda não dá pra desligar. Quer dizer, você desliga, só que a hora que você desligou o carro, ele ligou de novo, ele volta de volta. Ele liga novamente, exatamente. Talvez, em alguma atualização, talvez eles tirem, beleza. E lembrando que essas atualizações, você precisa estar com o veículo em qualquer lugar, ele vai detectar a atualização, coloca pra atualizar. Perfeito, perfeito. 30, 40 minutos, se tiver alguma pode colocar, tá bom? Perfeito. Beleza? Vamos lá. Aqui, o assistente AMA é a comutação do farol automático, entendeu? O da frente tá vindo com o farol alto, o seu diminui o farol, o carro passou na rodovia e o seu volta com o farol alto, tá bom? Ah, legal. A gente deixa ativado isso daí também, tá bom? Legal, interessante isso. É esse aí, ó. Uma pergunta que eu vou querer fazer. Pode falar. Vou falar e você repete, porque eu não sei se você tá pegando o microfone, mas eu vou falar e você repete. Essa questão de atualização, a gente tem visto algumas pessoas falando que, ah, quando eu vou, meu carro vou sair de manhã, tô na correria e o carro atualiza sozinho. Duas coisas. Quando ele começa a atualizar sozinho, é possível você cancelar e botar pra mais tarde, depois começou. E a segunda, você pode desligar essa atualização automática como é no computador ou você, se o carro quiser atualizar, ele vai parar tudo e vai atualizar. Como é que funciona? Ele sempre vai te dar o toque de que ele precisa atualizar. Você consegue atualizar, cancelar ou adiar, entendeu? Então, nenhuma hipótese, o carro logo de manhã ele vai começar a atualizar, entendeu? Te atrapalhar, né? Exato. Ele sempre vai te perguntar. Você consegue adiar, cancelar ou atualizar. Perfeito. E começou a fazer a atualização, não consegue parar, tá bom? Respondendo a pergunta. Tá ótimo. Tem que finalizar. Valeu. Obrigado. Ok? Uma coisa legal que eu vi aqui agora, Ivan, aqui ele tá mostrando que tem o passageiro e você ali, eu não tinha percebido. E aí, se eu não colocar o cinto, ele vai executar. Legal. É os cinco ocupantes, tá? Você vai saber quem que não tá usando o cinto de segurança, tá bom? Show de bola. Detalhe, não tem como desligar, tá? Isso daí sempre tá ativado. É segurança, segurança, tá forte. Tranquilo, gente? Tranquilo, segurança. Ah, não, você vai falar o outro aqui ainda, né? Aviso de... Isso, exatamente. Aviso de colisão preventivo, tá vendo? Esse daí tá o padrão. A gente deixou ele por quê? Porque se você tá dando ré, saindo aqui, tá vindo o carro, ele vai te dar o aviso e vai parar o carro, entendeu? Sim, sim. Aí você vai determinar qual que você quer. Se você quer sensível, que o carro tá uma distância mais longe, ele já vai parar. É o padrão. O ideal é um pouquinho antes de dar de cima. Perfeito. Tá bom? Dúvidas? Não. Então tá, lá em cima lá, segurança ativa. Aí, ó, aviso de colisão preventiva, tá ok, tá bom? Ela já tá ligado pra você, tá? Beleza, moderado. Travagem automática, em caso do quê? De emergência. De emergência. Isso daí também tá ativado, tá bom? Beleza. Sempre ativado nessa função. O de baixo aí, ó, alerta de tráfego cruzado, a gente tá desabilitado. Se você quiser deixar, pode deixar também. Isso aí pra quando alguém vai passar na frente? Exatamente, isso detecta carro ou moto, tá bom? Pedestro, infelizmente, não. Já viu quando você tá saindo da vaga do shopping, de frente? Sim. E aí só que você só sai o cabelo do teu carro e tem um carro do lado, você não consegue ver se tem alguém vindo? Sim. Então ele vai te avisar. Então é bom ativar. É bom colocar, depois você vê se ele for muito intrusivo. Aí ativa, beleza. Tá vendo? Fechou. Ou seja, gente, tem muito sentido nesse carro. Legal, legal. Isso é muito bom. Tem muito mais do produto. O carro não tem nada de segredo. Legal. Travagem do tráfego de passagem frontal. Mesma forma, já deixa ativado, tá bom? Assistência de ângulo morto. Isso daí são os sensores, tá? Que você tem aqui, ó, nos retrovisores, tá? A gente deixa sempre todos eles ligados, tá bom? Beleza. Sempre todos ligados, tá? Ajuda de condição? Isso, vamos lá. Aí a gente tem o sensor de estacionamento sempre ligado, tá bom, gente? Legal. E essas imagens panorâmicas, você vai fazer um layout de todas elas. Se tiverem alguma com erro, algo do tipo, ele vai te avisar qual a câmera que está com problema. Muito legal isso aqui, galera. Muito massa. Ele faz um checklist de todas elas. Já ativa o 3D. Tá? É onde? É em cima, em cima da casinha. Aqui. Aí ele já mostra as câmeras. Aí atrás, você olha uma por uma lá. Legal. Muito massa. Você pode escolher o 3D ou olhar uma por uma. Muito legal. Show de bola. Voltando ali. Tranquilo, gente? Beleza, tranquilo. Finalizou essa parte do Adas. Fechou. Agora a gente vai ir para configurações. Opa, sem querer eu liguei aqui. Não, tá tranquilo. Deixa lá. Aí são os telefones conectados, tá, gente? Legal. Se você quiser, você conecta seu telefone. Gira mais um. Pronto. Agora sim. Conecta seu telefone. Legal. Depois eu já vou conectar ele. Eu nunca tive um carro que conectasse o telefone. Vai ser a primeira vez agora. É sério? É. Vamos lá. Vamos conectar ele. Pega seu telefone aí. Ok. Liga o Bluetooth dele para nós. Mantém pressionado no Bluetooth aí. Android, né? Android. Desliza a tela de cima para baixo para nós, por favor, Manuel. Isso, igual um sistema Android aí, ó. Pronto. Aqui na lateral aqui, ó, mantém pressionado no Bluetooth. Ok. Pronto. Ele vai procurar e vai achar o dispositivo do seu telefone. Aqui. LS21. Vai pedir confirmação também, tá bom? Você pode emparelhar no seu telefone. Emparelhar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que ele vai pedir mais uma, tá? Beleza. Calma aí. Dá um iniciar. Permitir no seu telefone, tá? Espera um pouquinho que ele vai aparecer. Ok. Dá um ok na tela do carro. Permitir aí, ó. Isso. Aí a gente vai passar a sua agenda toda para lá, tá bom? Show de bola. Prontinho. O seu telefone está conectado. Show de bola. Alguns aplicativos do seu telefone vai para a tela do carro. Não são todos, tá bom? Legal, legal. Para você saber quais que são, clica nesses pontinhos aqui embaixo do lado do microfone, embaixo. Pronto. Olha lá. Legal, show de bola. Seu papel de parede, está tudo aí. Show de bola. Pode utilizar essa tela para cima. Aí, ó. Que legal, que legal. Você já baixou até o PlugShare, né? Já. Isso é bom, hein? Da hora. Show de bola. Isso é bom. Clicou novamente, ele volta para a tela. Quer ver, ó? Clica mais uma vez nele, nos pontinhos. Você quer sair do Android Auto, clica no BYD, lá em cima, lá. Você sai dessa tela e volta para a tela do carro. Boa. Ok? São as configurações da tela do carro. Ó, ó. Carregamento por emissão. Celular carregando, ó. Da era. Boa. Pode sair dessa parte. Pronto. Aí é só o seu telefone que está conectado. Meu pai veio agora para São Paulo com um amigo dele. Vou ter que falar o nome da concorrência aqui, tá? Pode falar. E ele veio, o amigo, como eu conheci a São Paulo, falou, vem dirigindo meu carro. E o amigo dele veio, era uma Hilux, aliás, era uma SW4 Diamond, que é a top, custa quase 400 mil ou mais. Meu pai falou, meu telefone está acabando a bateria, vou botar para carregar. Não tinha carregador por indução. É um carro legal, tudo mais. 400 mil reais e não tem carregador. E é que tem. Você vê aqui alguns pequenos detalhes que fazem a diferença. E o Dolphin Mini? O Dolphin Mini tem carregador também? Tem, também, tem também. O único que não tem dos Dolphin é o intermediário, exatamente, que é o GS. Impressionante, né? E o carro de 115, que é o Dolphin Mini? Exato, tem. Então, e detalhe, banca elétrica, motorista. E aí, gostou, Manuel? Muito. Está aprovado? Está muito aprovado. Gostou? Mó felicidade. Olha o sorriso da filha. Olha o sorriso, está demais. Está demais. Vamos subir isso daqui. Vamos colocar aqui. Ok. Pergunta, mais uma pergunta. Vamos lá. Como que funciona a questão de carregadores WID? Como que funciona a questão de carregadores WID para carregar esse carro de outras marcas? Certo. Tudo bem. Talvez não seja homologado, mas isso tem alguma implicação a nível de outras coisas? Garantia, recomendação? Não, não, não. Posso carregar qualquer carregador? Não. Não, porque mesmo os nossos clientes têm Volvo, BMW e todos eles acabam que nem instalando o Allbox e usando o mesmo carregador, entendeu? Tá. Porque o plug é o padrão, então serve tranquilamente. Então posso carregar qualquer marca de carregador? Qualquer marca, exatamente. Esse carregador, lembrando que carrega qualquer carro, tá? Legal. É tipo 2, então. Exatamente. Porque me chegaram a me perguntar entre os meus inscritos de algumas outras marcas de carregador. Falou, ah, Ivan, eu preciso comprar daí o Wolf, se não me engano, que é um lugar de labiradinho. Exatamente. Falei, cara, eu acho que talvez eles devem recomendar isso, mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Qualquer carregador você consegue carregar normalmente. Perfeito, perfeito. Tá? Eu tenho algumas perguntas que alguns... Vamos lá. Alguns inscritos fizeram. É o adaptador V2L, que é para tirar a energia do carro. Eu preciso ativar ele ou ele já vem ativado? Você precisa ativar na multimídia. Eu consigo ativar? Exatamente, consegue. E eu também consigo ativar na multimídia se eu quero 110 ou 220 ou isso é só a oficina consegue fazer? Só na oficina. Só na oficina. Você sabe se de padrão vem 220? Padrão vem 220. Tá. Entendeu? Aí você tem que pedir para transformar para 110. Tá, mas padrão 220. Padrão 220. Beleza, é o que eu vou usar no momento. Tá. Essa era uma das perguntas. É que algumas já foram feitas, então eu só vou pular aqui. Vamos ver as principais. A bateria 12 volts dele fica embaixo do banco do passageiro ou embaixo dos caronas de trás? Onde fica essa bateria 12 volts? Ela fica debaixo do banco do passageiro. Do passageiro. Jogando o banco totalmente para frente você vai ter acesso ao polo positivo aqui, tirando uma capinha de plástico. Legal, e se eu precisar substituir ela por algum motivo eu tenho que tirar o banco. Exatamente, toda a estrutura do banco para poder ter acesso. Beleza, beleza, perfeito. Então isso era uma das perguntas. No manual que eu recebi, ele ensina o passo a passo desse kit que você vai me mostrar agora, do kit que tem ali embaixo de step? Não, não mostra. O manual não mostra. No próprio, que eu vou te mostrar aqui, na própria embalagem ela te dá mais ou menos o passo a passo, mas é muito simples, gente. Aqui, esse é toda a parte do kit reparo, tá vendo aqui? Aqui a gente tem o compressor, a cola, que é para vedar, o gancho de reboque, sempre fixando na dianteira, tá bom? E o triângulo de sinalização, ok? Perfeito. Aqui, ó. Peguei o compressor junto da cola, antes de mais nada, eu vou soltar essa tampinha aqui e vou rosquear esse líquido aqui, certo? Debaixo para cima, rosqueou, certo? Pego a mangueirinha e conecto no pneu que tiver furado, no bico. Ok. Tá aqui, ó. Perfeito. Bem escondido. E ligo no meu antigo acendedor. Que tá lá na frente, lá. Beleza. Disparou o compressor, ele vai encher e vai jogar esse líquido para dentro do pneu. Um por pneu. Isso eu só encontro na BYUID ou eu encontro em outros lugares também? Na internet você encontra também. Na internet. Eu procuro como? Cola de... Cola aqui e te reparo. Cola aqui e te reparo. Exatamente. Eles vão te indicar, ó. É esse daqui, tá? Perfeito. Tranquilo, gente? Combinado. Depois que usa o compressor a primeira vez, ele fica sujo por dentro? Precisa limpar alguma coisa? Não, não, não. Isso daqui vai tudo para lá, entendeu? E mesmo no bico aqui não fica vazando nada, tá? Fica tranquilo nesse sentido. Perfeito. Mesmo assim, fez o reparo? Liga o compressor um pouquinho, tira, desconecta ele, né? Liga o compressor para ele sair o ar e um pouquinho de sujeira que vai ter. Se eu precisar usar esse compressor sem a cola, eu posso usar com ele fechado aqui ou não? Consegue. Posso usar ele para calibrar pneu. Exatamente, para calibrar pneu. Consegue também. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Tranquilos? Combinado. Tranquilo. Vou guardar aqui novamente, ó. Ok. Ah! Coletinho para sinalizar que está fazendo reparo, tá? Legal. Posso trabalhar de flanelinha agora, galera? Posso fazer bicos de flanelinha. Esse carro, então, ele não tem chave de roda. Não vem. Não tem chave de roda e não tem macaco, gente. A única coisa é triângulo de sinalização. Ah, isso aqui é depois lá no cantinho, ó. Isso daqui eu vou deixar aqui. Ali falta alguma coisa ou só vem um espaço branco mesmo? Aqui é porta treco mesmo, para você guardar alguma coisa ou outra, tá? Beleza. E isso daqui vem em cima tampando, ó. Combinado. Colou aqui, o de baixo e o de cima. Fechou. Tá? Combinado. E o wallbox aí. O wallbox, o modelo dele, você já tem algum instalado aqui que a gente possa ver o mesmo modelo ou não? Não, não tenho aqui. Tranquilo. Eu não tenho aqui. Outra hora eu mostro no vídeo. Eu não tenho, tá? Tranquilo. Vou deixar ele aqui. Posso fechar aqui? Sim, por favor. E se o wallbox ganha, né? Qualquer carro, né? Todos os carros. Sem a promoção, já é dele. Já vem no carro, tá? Ótimo. Exceto o Song, que é o único que vem com carregador portátil. Que é o híbrido, né? Exatamente. Que a autonomia é menor, então ele acompanha o portátil. Mas ele é menor. Perfeito. Exatamente. Uma outra pergunta que os inscritos fizeram aqui. O chip da internet, quanto tempo leva para ativar? Como que funciona esse chip? Eu posso usar o meu? Não posso usar o meu? Como que funciona isso? Por enquanto, você consegue emparelhar a sua internet para o carro. Ok. Ligando o roteador do carro, você emparelha a sua internet para lá, tá? Ok. Ativação da internet. Prazo de uns 20 dias, mais ou menos, entendeu? A partir de hoje, eu vou pegar o seu e-mail. É ligado com o número. Exatamente. É a internet da Claro, tá bom? Tem que ser da Claro, tá? E é tudo vinculado ao chassi do veículo. Tirou o chip, perde o aplicativo, perde tudo, tá bom? Porém, se você quiser colocar uma internet maior, você coloca, mas o aplicativo você cancela. Não tem utilização. Mas é um ano que vocês vão conhecer, depois desse um ano eu posso renovar com vocês para eu não perder o aplicativo. Pode, pode. E hoje a franquia é de quanto por mês? É 5 gigas? Como que é a franquia de dados? 4 gigas e meio por mês. 4 gigas e meio por mês. 4 gigas e meio por mês. Tá bom? 4 gigas e meio por mês. Perfeito. Beleza. Agora a pergunta que você ia fazer, Iva? Sugeriu. Você sugeriu a pergunta e você queria fazer para ele aí. Tá. É sobre a questão da resistência embaixo do carro. Por exemplo, a questão de passar numa valeta e bater o fundo do carro, que é mais raro, mas pode ser também uma lombada, alguma coisa assim. Sim. Sobre a bateria estar no fundo do carro. Até onde tem uma resistência? Você pode explicar alguma coisa embaixo do carro. E quais seriam as situações, como é que eu posso falar, perigosas que você recomenda evitar? Ou não existe situação? Como é que funciona? Vamos lá. A bateria no chassi do veículo completo, tá bom? Desse eixo até a ponta de lá, você tem bateria. Dessa ponta até aqui. Tem uma camada mais ou menos de proteção nessa grossura, que você consegue determinar ela, entendeu? Ou seja, fora isso daqui para cima, aí sim é a bateria. A dica maior que eu sempre dou para os clientes é o quê? Água, meia roda. Água, meia roda. Passou disso, não vai. Espera, entendeu? Ah, mas o meu carro é elétrico, eu consigo ir, é muito bem vedado, tudo certinho. Não, não faça isso. Meia roda, vai tranquilo, passou disso, não vai. Resistência. Toma muito cuidado. Buraco, lombada. Hoje em dia as lombadas parecem um poste deitado no asfalto, então toma muito cuidado com isso, tá bom? Para não ter o impacto de bater. Mas ela é muito resistente, tá? Isso vale para tanto Dolphin, Song, TAM, todos eles. Eu ouvi falar, e aí você me confirma, se você tiver essa informação, que embaixo desse carro, a maioria dos carros da BYG, eles têm uma manta de Kevlar, embaixo da bateria. Aí se for falsa essa informação, você fica à vontade para falar, que seria, que me falaram, não foi uma informação oficial, quero saber de você, que seria muito mais resistência a impacto, ralado, isso é muito resistente, mas que ele é menos resistência a perfuração. Então, por exemplo, uma pedra pontiaguda, ou sei lá, um vergalhão fincado num concreto, coisas que se fosse um carro a combustão também, dá uma merda absurda. Mas só para a gente ter noção, realmente tem essa manta, realmente essa informação procede? Você consegue falar isso? Sim, tem essa manta. Tem essa manta de Kevlar, né? Tem essa manta, tem essa manta, porque... Semelhante à produção balística. Exatamente, porque a gente sempre está na oficina e todos eles estão sempre no alto no elevador, a gente consegue determinar. Tem essa manta sim, tá bom? Legal, legal. Perfeito, é isso. Mais uma pergunta, um dos acessórios que eu peguei foi a trava dos pneus ali. Onde que eu... Como que eu faço para quando eu precisar desmontar, para poder tirar? Como que é essa trava do... Certo. Aqui vocês vão ver que tem quatro parafusos com as tampinhas originais. Ok. E esse daqui é diferenciado que é o próprio parafuso, entendeu? Esse daqui... Esse é a trava. Exatamente, um em cada roda. Ok, e como que funciona para abrir ele? Está ali dentro? Sim, sim. Vamos verificar aqui, ó. Geralmente elas deixam aqui ou dentro do porta-luvas. Só para saber onde que está, porque a hora que precisar, né? Opa. Os quatro parafusos que sobram junto com as tampinhas e essa é a chave mestra. Então eu coloco isso, coloco a chave de roda aqui. E solta ele em anti-horário para poder soltar. E isso eu tenho que guardar muito. Tem que estar dentro do carro. Se algum dia, sei lá, perder a concessionária, consegue tirar essa... Sim, uma cópia dele, tá? Uma cópia dele com o chassi do veículo, você consegue uma reserva dessa, tá bom? Chassi completo, tá? Beleza. Vou deixar ela aqui, ó. Obrigado. Deixa ela aqui. Trava aqui para não ter erro. É até bom você ter lembrado desse acessório que você colocou. Boa. Eu também coloquei aquelas películas que são cerâmica, que protege temperatura. O que você tem para falar para o pessoal? Se vale a pena colocar isso daí? Se não vale, eu ouvi até falar no dia que até aumenta a autonomia do carro porque o ar-condicionado vai trabalhar menos. O que você tem para falar sobre isso? Isso quando você deixa no automático, tá, gente? Sempre lembrando. Ar-condicionado automático. Exatamente, tá? É a película do teto. Isso é muito bom. Seu carro, teto totalmente de vidro, não tem teto solar, panorâmico. Abrir o persiana, você vai sentir o calor um pouquinho mais, entendeu? Lembrando, a gente tem um outro modelo que é o Seal. Ele é a mesma coisa, entendeu? Ele já tem toda a proteção contra raio UV, mas lembrando, quando você coloca esse daqui, ele protege muito mais. Isso vale para o Dolphin, vale para o Seal também. Legal. Isso é muito bom. É um acessório que bastante pessoal coloca, viu? Legal, legal. Uma segurança a mais. Já coloquei para garantir. Exato, entendeu? Boa. Então é isso, né? Mais alguma recomendação, alguma coisa? É só curtir o carro, né? É só curtir o carro. É um curtir muito. Com prudência até o 2.000 km. Exatamente. Mesmo porque você está sem placa, viu? Sem usar o modo esporte durante 2.000 km. 2.000 km. Vai ser difícil. 3G, você segue 2.000 km. Eu seguro, eu seguro, eu seguro. Vou rodar dia e noite agora. Ele vai levantar o carro no macaco e vai ficar girando lá. Deixa rodando. Depois que passar, ele desce o carro e vai acelerar. Isso é uma pergunta que você acabou de falar. Macaco. Sim. Quando eu olhar por baixo, eu vou ver o lugar certinho para colocar o macaco, porque tem bateria ali embaixo, eu não posso ficar cutucando em qualquer lugar. Exatamente. Olha aqui, ó. Quando eu olhar, nessa ponta, na dianteira é a mesma coisa e do outro lado também, tá bom? É nessa fixação. Legal. Então todas elas tem. Nos quatro. Nos quatro, exatamente. Perfeito. Isso é importante saber, porque tem bateria ali embaixo, né? Não posso. Exatamente. Por mais que não tenha macaco, chave de roda, mas você tem toda uma segurança. Sim, sim. Porque o borracheiro chega de qualquer jeito e cutuca lá. O jacarezão, de uma ponta a outra, não vai não. Show de bola. Pessoal, estamos aqui agora saindo. E aí, mano, velho? Não precisa olhar para cá, não. Olha para aí. Estou feliz, estou feliz. Você só vai falando. Está feliz? Estou muito feliz. Cara, aí sim, estamos na nave aqui, galera. Vou virar para vocês verem aqui, ó. Nave espacial total aqui. Linda essa cor aí, preta toda por dentro. Os plásticozinhos zero, tudo zero aqui. Vou arrancar tudo esses plásticos. Vou arrancar tudo. Realmente muito feliz. E, galera, ó, fico muito feliz pelo meu amigo aqui. Mas o objetivo do vídeo, tá? É mostrar a vocês a entrega técnica. Eu sei que o vídeo ficou longo pra caramba. Não sei se todo mundo que começou está aqui. Mas espero que tenha ficado legal cada detalhe do carro aí. Realmente como se eu estivesse comprando sem vocês. Eu não comprei um carro zero, então dá para saber todos os detalhes do carro, né? Isso eu achei uma coisa bem legal. Inclusive aí, quem já tem o carro, se tiver alguma dúvida, depois quiser rever o vídeo e tudo mais. Fica salvo aí para todo mundo que quiser ver o carro, tá bom? Isso é uma coisa bem legal. E espero que vocês curtam o vídeo aí, deixem o comentário. Se inscrevam no canal também lá no Manoel, né, Manoel? Qual o seu canal? É o Auto Performance Garage. Então ele vai postar muita coisa nesse carrinho que a gente vai ter interesse de saber sobre o Dolphin Plus. A gente também aqui vai postar. Mas ele lá é o dono, né? E também vai postar muito mais coisa técnica do que a gente. Então quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Espero que tenham curtido aí o vídeo tanto quanto eu gostei de fazer. E o Manoel também vai se gostar um pouquinho, né, Manoel? Estou muito feliz, estou muito feliz. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.